Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão, a violência devora e glora Quero o silêncio, me coloca pra mim O sentido de mais ou a falta Um dia com meu coração, esse amor querido e mata Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando a fora pior Quero o silêncio, me coloca pra mim O sentido de mais ou a falta Um dia com meu coração, esse amor querido e mata Tirando meu coração, esse amor querido e mata Tirando meu coração, esse amor querido e mata Um dia com meu coração, esse amor querido e mata O sentido de mais ou a falta O sentido de mais ou a falta O sentido de mais ou a falta Podemos sair por aí Fazer o programa O fim de semana Tudo que tal Chega perto de mim Gasta tudo Meu coração Se tudo der certo Assim que vou Que vou Que vou Que vou O jeito que você Me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra E a gente se ama Podemos sair por aí Fazer o programa legal O fim de semana Vai com o dia Que tal, que tal Chega perto de mim Gasta tudo Meu coração Se tudo der certo Assim que vou Chega mais perto de mim Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo Assim que vou 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.